Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir Garantir a qualidade do leite ao consumidor. Programa Leite Saudável vai apoiar 80 mil produtores do país. E ainda, depois de lançar meta para diminuir o desmatamento e a emissão de gases do efeito estufa na ONU, o Brasil dá exemplos. Já superou a meta de redução da emissão de gases que prejudicam a camada de ozônio. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!